A CIDADE NO BRASIL 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 E não é tão real Assim que não existe o medo Se não deixo de avançar A emoção que me mueve É a força de um huracão Isso que há no meu interior é mágico Porque tudo pode acontecer E se caigo, eu volto Eu volto e volto e volto E se não há volta atrás Há que arriesgarlo todo Bajo meus pés Não há gravedade Só há alas Nunca há que dudar Não está prohibido nada Quando um sonho é real Só há alas É real, só há alas Com um puente em meu interior Deslizando-me lejos Lejos É real, só há alas Em um mundo a liberdade Deslizando-me lejos Cada vez mais lejos E se não há volta atrás Hay que arriesgarlo todo Bajo meus pés Em um mundo a liberdade